Onde o dedo a luz da minha prisão, toca essa alma e cura o teu coração. Toca Senhora, toca Senhora, com teu amor, com teu amor. Onde o dedo a luz da minha prisão, toca essa alma e cura o teu coração. Toca Senhora, toca Senhora, com teu amor. Onde o dedo a luz da minha prisão, toca essa alma e cura o teu coração.